Saudações Filipe Toys Games, eu sou o Júnior Ferreira e venho trazendo para vocês mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu venho trazendo para vocês mais um Game Boy da minha coleção Para quem não acompanhou os últimos vídeos que eu postei sobre Game Boy, eu vou deixar o link aqui na descrição Para vocês assistirem, estou quase completando a minha coleção de Game Boy, só falta o Game Boy Micro para estar finalizando E depois eu vou mostrar um vídeo completo mostrando todos os meus Game Boys para vocês Bom, o Game Boy de hoje é o Game Boy Lite, era o Game Boy que eu mais queria de todos, de todos mesmo Porque ele é um Game Boy que tem luz interna meus amigos, dá para a gente poder jogar no escuro Então ele é muito parecido assim, similar com o Game Boy Pocket, ele é um pouquinho maior Então temos aqui o botão Select, o botão Start, o botão B, o A e a direcional É aquele do Game Boy Lite, na parte traseira aqui tem um jogo já colocado, que é um joguinho do Mario E ele coloca as pilhas aqui atrás, olha que bacana Aqui, duas pilhas, ok, tamanho médio E vou mostrar para vocês o porquê ele é tão legal, vou apagar a luz aqui Eu estou aqui, está escuro, mas eu estou aqui E vou ligar o meu Game Boy Lite para vocês verem que sensacional Haja luz Olha lá que legal Nintendo Game Boy, meus amigos, olha que bacana Bom, a gente vai dar um ajuste aqui na cor, no contraste do Game Boy Para ver se fica um pouco melhor para a gente poder visualizar o jogo E isso aqui que é legal, meus amigos O outro Game Boy tradicional não tinha essa luz, entendeu? E era muito ruim para a gente poder jogar Eu sei que está um pouco complicado de ver, mas isso é sensacional Estou no escuro jogando o Game Boy, meus amigos Isso era legal, você está no seu quarto no escuro e jogar o Game Boy Isso aqui é muito bacana Ele tem duas opções, ele tem uma opção de você jogar com essa luz Ou sem a luz, olha, ele está ligado Então, estou jogando sem a luz E com a luz, para você poder já estar jogando a noite, no escuro, na rua Ou no seu quarto Ali tem o Mario, não está dando para focalizar muito bem Mas, isso aqui que eu queria mostrar para vocês Esse aqui é o Game Boy Lite Sensacional, muito fera Eu acho ele maravilhoso Por isso, quem tem, comentem nos comentários E eu vou ligar a luz aqui Para poder mostrar para vocês Ok, voltando aqui com a luz Olha aqui Aqui está com a luz ligada Sem a luz estar ligada E ligada E desligada E desligado, meus amigos Bom, esse aqui é o Game Boy Lite Eu queria mostrar para vocês Eu gosto bastante É um Game Boy que está na minha coleção agora há pouco tempo Espero que vocês tenham curtido Em breve voltarei Para mostrar para vocês Um Game Boy Micro que eu ainda não adquiri Em breve eu vou adquirir E mostrarei a coleção completa E logo, logo tem um outro Game Boy aí Muito louco Que eu vou mostrar para vocês aqui no canal Grande abraço Até os próximos vídeos E comentem aí Falou Sayonara E vamos desligar de novo a luz aqui Vamos jogar um pouquinho mais Falou E sayonara Nintendo Tendo 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 Vamos lá.